Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente! A atmosfera é incomparável, a torcida tá presente! Autoriza, Joelson Nazareno Cardoso, bola rolando, está valendo! Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado. Escanteio. Pode clarear pro chute! Boa bola! Chega rasgando e tirando! Guilherme. Tentou aprofundar, a bola é boa! Paulo Henrique Ganso. Deu um chutão, bateu pro gol! Recoloca a bola em jogo. Fez o corte. Paulo Henrique Ganso. Bora a tocada. Bateu! Tenta sair jogando. Nenê! Nenê! Guilherme Passe não foi legal não, chegou cortando Guilherme Recebe na esquerda, vem na velocidade Dá um chutão lá pro ataque, pode até bater pro gol Guilherme Trabalhou, linda bola Vai distribuindo o jogo E a bolinha, não sei que tem outro gol É rede balançando Guilherme Guilherme Dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta Bateu pro gol Vai bater pro gol Deu uma rifada de bola Recoloca a bola em jogo Foi pro chão, é falta sobre ele Fim de papo no primeiro tempo Já já o segundo tempo E olha, o show do intervalo tem muitas atrações Além dos melhores momentos Desse jogo que está 0 a 0 Futebol na Globo Aqui a emoção A rejeição Dobre Ajeição bola rolando, está valendo começa o segundo tempo comecinho de segundo tempo para você Nenê Edmar Guilherme Edmar não evitou a saída de bola pela linha de lado não se manda pela esquerda e a bola vai saindo em lateral William passou lá no alto rapaz, não recebeu, está bravo até agora olha lá, está bravo até agora Guilherme ele bateu para o gol tem bolinha aí, quer falar sobre o gol Luiz? não, eu queria que você falasse Juninho, está louco para ver o Juninho de locutor aqui bolinha, não sei que tem gol 3x1 para o Atlético Nacional será que é ele? não sei ainda não recebi a informação cruzamento conseguiu trabalhar bem assim O outro tem que torcer para que esse que está entrando jogar tudo o que ele sabe. Guilherme. Chutão lá para frente. Clareou, bateu para o gol. O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Está aí! E faz o corte, ainda paga geral para o time. Tenta fazer a ligação. Que toque! Tentou a jogada. William. Boa bola. Bolinha anuncia que tem gol na rodada. Nenê. A bola é boa. Guilherme. Ele botou na esquerda. A bola é boa. Bateu para o gol. Para fora! Para fora! Falao para fazer a cobrança do lateral. Tira dali. Bateu para o gol. O goleiro defendeu! Defesaça, Luiz. A queima roupa. O tenta no canto. Defesaça. Acabou dando uma espanada. Dominou. Bateu! 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 Dá de bico para o alto. Bola em profundidade. Olha a outra bolinha aí. É gol na rodada. Aí o Ganso. Bora tocada. Bateu! Gol! Muda o curso do jogo. Dominou. E ele vai para de pé direito tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede. Caiu do céu o gol aí. Caiu do céu o gol sim, Luiz. Mais uma vez o jogo na mão. Mas tudo indica que teremos mais emoções aí até o final, Luiz. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Coelho. Vai dominando. Entrega na esquerda. Daí! Não há mais tempo! A pita! Não há mais tempo!